Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A perna não perde! O Barça funciona, a Baja! Paz, Paz,ните! Se inscreva no canal e ative as notificações no canal. É muito tempo para ele levar! Bora, João! Bora! Bora, João! Bota o final! Eu vou botar o final! Bota o que? Bora! Bora! Bora, João! Bora, João! Bora, João! Bora! Abraça a cabeça! Abraça a cabeça! Abraça a cabeça! Abraça a cabeça! Não vai passar aí! Abraça a cabeça! Abraça a cabeça! Abraça a cabeça! Não vai! Bota o meu! Você tá perdendo! Prazer com você, sim! Abraça a cabeça! É pra sair! Ele tá cansado! Abraça a cabeça! Beleza a cabeça! Isso é pra sair! É pra sair! Isso é pra sair! Eu tô sem medo! Eu tô sem medo! Eu tô sem medo! Segura! Segura aí! Segura esse dano! Calma aí! É de rolar na mão! É de rolar na mão! Vinte segundos! Vinte segundos! Vai pra terra! Vem! Vem! Vai pra terra! 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 Boa! Vou até dar uma paulada pra você! Boa! 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 Legenda por Sônia Ruberti